Na Lituânia, arranca a presidência rotativa da União Europeia para o segundo semestre deste ano. A presidente Dahlia Griboskite deu em Vilnius uma conferência de imprensa onde declarou a sua determinação em levar os Estados Europeus a trabalhar juntos para o crescimento económico. Vamos mobilizar todos os membros e instituições para fortalecer a parte financeira da Europa e colocar as economias no caminho do crescimento, criar empregos para as pessoas e para fazer da abertura da Europa a nossa força. Oficialmente, o país assume desde o dia 1 de julho a presidência, um mandato que se inicia num clima de desconfiança. Segundo um estudo sobre a confiança na União Europeia realizado em oito países, 45% dos cidadãos interrogados mostram ceticismo.